Olá, pessoal! Já tô aqui de volta. Vamos fazer mais arte? Sou a Simone Braga, artesã há mais de 30 anos e especialista em costura criativa. Então, vamos lá, gente! Hoje eu vou fazer um porta-chupeta, muito fácil e bem parecido com o modo de fazer do porta-óculos. Se você não viu, vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir. Eu já separei aqui o material que vou utilizar e aqui já está a medida. Eu sempre gosto de colocar assim no rascunho, assim, porque fica muito mais fácil, tá? Eu sempre gosto de fazer um esboço. Aqui tá o desenho da chupeta. Isso aqui é muito fácil, gente, de você encontrar. Busca no Google chupeta que você vai encontrar vários tipos, vários desenhos, muito tranquilo. Aí eu separei aqui a medida, eu anotei aqui, olha. Eu vou precisar de um tecido de 12 por 15, duas vezes, ou então, 12 por 30, uma vez. Por quê? Se você quiser fazer bem colorido, com cores diferentes, né? E no caso, estampas, sei lá, aí você corta em duas vezes, de 12 por 15. Aí você faz a emenda, faz a costura e pronto. Ou então, usa assim, inteiro, que nem eu vou utilizar, que vai ser 12 por 30, tá? Então, é uma vez no tecido principal, uma vez no tecido do forro. Aí eu deixei maior, gente, porque eu vou precisar de pelo menos 7 centímetros de cada lado desse tecido do forro. Aqui está maior, porque eu recortei no comprimento aqui do tecido que eu tenho. Mas depois, conforme eu vou fazendo aqui, eu vou acertando direitinho. Aí eu vou utilizar também a manta acrílica. Não, gente, ao invés de eu usar a manta acrílica, eu vou utilizar o feltro. Mas você pode usar a manta acrílica, tá? Por que que eu estou usando o feltro? Porque eu não quero ele muito grosso, porque é uma peça pequena, gente. Peça pequena com manta acrílica não fica legal, não. Só se a manta for muito fininha, que não é o caso aqui. Minha manta é muito grossa. Então, eu prefiro usar o feltro, que vai ficar mais fino. Inclusive, você pode utilizar a entretela também. Aí eu já adiantei, que eu já prendi aqui o feltro no tecido principal. Passei no overlock. Agora, eu vou fazer o pet aplique aqui numa das partes aqui do tecido, que eu vou escolher pra ser a frente. Já preparei as partes aqui, que são em três partes, essa chupeta. Aí eu tô utilizando aquele papel termocolante, o permanente, que não precisa casear. Mas se quiser, pode casear. Mas como eu tô gravando aqui pro vídeo, eu vou deixar sem casear, tá? Porque assim vai mais rápido. Vou dobrar ao meio o tecido, né, principal. E aqui, bem centralizado, eu vou fazer o pet aplique. Vou fazer isso e volto. Pronto, já fiz, ficou assim, gente. Olha, fica bem bonitinho. Aí, agora, vamos começar a montagem? Eu vou pegar o tecido de forro e vou colocar aqui aberto com o direito pra baixo. Aí, eu vou pegar a peça principal e vou colocar aqui em cima com o direito pra cima, desse jeito aqui. Aí, agora, eu vou passar uma costura a volta toda do tecido principal. E não pode esquecer que tem que deixar pelo menos sete centímetros do forro em cada lateral. Aqui tem mais, como eu falei, porque eu recortei no tamanho todo do tecido. Eu vou passar a costura nele todo, tanto na lateral e como na parte de cima, tá? Vou fechar totalmente. E já quero aproveitar e te lembrar do curso. Você já está fazendo o curso? Se não, aproveite, gente. Faça o curso kitdecozinha.qbook.vip, onde eu ensino a fazer jogos de cozinha matelaçada e com aplicação. Gente, fica um mais lindo que o outro. Com as técnicas que você vai aprender, você vai fazer além de jogos de cozinha. Você vai conseguir fazer seus próprios jogos de cozinha do jeito que você quiser. É muito legal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Prontinho, já fiz a costura. Prendendo ele todo aqui no forro, fica desse jeito aqui. Então, agora, nós vamos preparar as bordas. Lembrando que eu deixei sete centímetros em cada lateral. Aí, eu vou dobrar o meio desse jeito aqui, olha. Vinco bem e dobro novamente por cima do tecido principal, desse jeito aqui. Vou fazer isso nos dois lados. Agora, eu volto na máquina e vou passar uma costura reta aqui, bem na beiradinha. Deixando o meio aberto. O meio tem que ficar livre. Prontinho, minha gente. Já passei a costura, olha só como que ficou. Gente, eu falando novamente do curso, é... Pra você que quer aprender, tem aquele sonho de fazer seus próprios kits. Tem um sonho, né, de ter o seu próprio negócio, lucrar com o que você faz. Aproveite e entre nesse curso se você ainda não entrou. Aproveite a oportunidade, viu? Então, vamos continuar aqui com a costura. Olha só como que ficou. Aí, agora, eu vou dobrar ao meio e vou fechar apenas uma lateral. Precisa deixar aqui, olha, certinho a costura das bordas, certinho ali pra ficar os dois lados iguais. Aí, eu vou passar a costura desse lado direito mesmo. Passo uma costura reta bem rente aqui na beiradinha, tá? Passei a costura numa lateral só, bem rente, bem na beirada, olha, desse jeito aqui. Aí, ficou assim, olha como que fica. Apenas um lado costurado. Aí, agora, eu vou falar pra vocês o meu segredinho, que não é mais segredinho, porque eu já passei essa dica pra vocês. O que que eu vou colocar aqui pra vedar? É esses dois pedacinhos de trena, gente. É a trena que quebrou. Então, a gente aproveita. Não joga suas trena fora, não. Guarda aí e faça artes com elas. Com ela. Então, olha, eu vedei as laterais, porque isso aqui, gente, dá corte, sabe? Então, precisa ficar bem vedado. Eu coloquei uma fita crepe, mas o ideal que você coloque é até aquela fita isolante, que ela é mais forte. Ela tá com... Deixa eu ver a medida aqui. 11,5 cm que eu recortei, mas tudo depende da medida que você tá fazendo aí a sua peça. Aí, eu vou introduzi-la aqui nessa parte de cima, que é onde eu falei que tem que deixar aberto esse vão. Virado com a parte arredondada pra fora. É só colocar aqui dentro e empurrar, né, pra deixar bem centralizado. Muito fácil, muito tranquilo. Aí, é importante você sempre deixar a largura suficiente que caiba a sua trena, tá? Porque tem aquela trena que é mais larga, tem uma que é mais fininha do que essa aqui. Então, tem que ser sempre um tamanho que caiba tranquilamente. É muito importante deixar as laterais livres, olha aqui. Porque aqui nós vamos passar costura, então, a trena não pode vir até o final. Vou colocar a outra trena, né, o outro pedaço aqui do outro lado. E já vamos partir para a próxima etapa, que será fechar esta outra lateral. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou juntar aqui as pontinhas e vou passar uma costura na beirada, que nem eu fiz do outro lado. Então, já está os dois lados costurados que ficaram assim. Aí, eu vou recortar, se tiver alguma parte aqui que estiver com excesso, né, de tecido, eu recorto pra poder ficar bem rente a costura. Vou virar a peça para o lado do avesso e acerto as pontas bem direitinho pra ficar bem retinho. Para isso, eu vou usar um cabo de um pincel, né, um pincel comprido, porque isso vai me ajudar muito. Depois de viradinho pro lado do avesso, tudo certinho aqui as pontas, eu vou passar uma costura aqui bem rente, bem na beiradinha aqui, que é pra dar o acabamento. Vou fazer isso dos dois lados. E não pode esquecer de dar retrocesso no começo e no final. Inclusive, na boca, né, na entrada aqui da peça, eu sempre dou retrocesso e sempre reforço a costura. Vou e volto várias vezes fazendo retrocesso, que é pra ficar bem firme. A costura de acabamento ficou pronta, gente. Olha só como que fica perfeitinho. Lembrando que esse é o lado do avesso, então, fica perfeito. É muito bom fazer essa costura francesa, que fica muito bom. Então, agora, eu vou voltar para o lado do direito. E sempre com a ajuda do cabo do pincel, né, eu vou acertando aqui todas as pontas. Acertando a costura. Olha só como que fica a costura, gente, no lado direito. Fica perfeito. Fica muito bom, tanto na parte de dentro, como na parte de fora. Olha, muito legal. Então, a peça já está pronta, gente. Olha só como que ficou. Bem legal, né? Pra abrir é só apertar aqui. Aí, coloca a chupeta dentro. Eu não tenho uma chupeta aqui agora pra colocar aqui dentro, né? Por enquanto não tem chupeta. Mas aí, gente, dá pra colocar tranquilamente. Isso aqui veda tão bem, gente, que pode virar de cabeça pra baixo, que não vai cair nada. Então, isso é muito legal. Inclusive, dá pra colocar até outras coisas aqui dentro. Coisas miúdas, que vai ficar bem protegido. Então, minha gente, já está pronta. Ficou assim a peça. Aproveite essa ideia e faça aí as peças de vocês. Se não for pra colocar chupeta, faça pra outras coisas, como eu fiz do óculos. Você pode fazer pra outras coisas também, em vários tamanhos, viu? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!